Música Está no ar o programa Belezas de Goiás e hoje vamos homenagear aqueles que mais fomentam o turismo em nosso estado os cantores sertanejos nesse dia especial estou recebendo aqui no estúdio o servidor desta casa de leis e cantor Paulo Vitor TV, seja bem-vindo ao programa Belezas de Goiás Muito obrigado, é satisfação demais estar aqui com certeza a gente vai poder falar um pouco da história cantar umas músicas boas para vocês aqui hoje Com certeza, não quero conversar muito não porque eu estou doidinho para alguns modão aqui e falar de música sertaneja é se lembrar desse estadão de Goiás que amamos TV, conta para mim, como que iniciou essa paixão pela música? Então, na época eu morava no Mato Grosso, lá do Garças eu sou ali do interior de Goiás, mas já morei em bastante cidade e tinha uma turma, a galera da escola gostava muito de tocar já gostava antes, através dos pais, da família, a ouvir sertanejo então sempre tive a paixão pela música mas o que eu fui descobrir foi só ali para os 15 anos que eu peguei um violão para tocar minha tia falou, não, toca uma musiquinha aí, eu te ajudo em um mês eu estava cantando e tocando a primeira música sozinho eu não tinha o violão ainda tem cantor na família? não tem ninguém, praticamente, que mexe com música é mais um arroz com feijão que uma tia, um vô fazia então assim, foi uma paixão que nasceu ali do nada e eu abracei e conheci um mês que a hora que eu falei, cara, eu consigo cantar essa música eu falei, é isso que eu quero para a minha vida aí já ganhei o primeiro violão e já era de aniversário na época aí já ganhei o violão e comecei e em um ano eu já estava cantando profissionalmente nos palcos já ganhando dinheiro com a música mesmo bacana falando em música, vamos bora começar com música, né? vamos começar? bora vamos ao aniversário assim? opa estourado já dá pra ver onde a saudade mais bateu esse sorriso engana seu filho de não eu tá claro que sua decisão de me deixar te afunda pra baixo já falei o que eu acho você prometeu, prometeu, prometeu se perdeu nas promessas as coisas que só a boca fala seu coração contesta bebidas noitadas cicadas erradas a Jacolírio pra esse olho vermelho cê chorou o mês inteiro a Jacó pra esconder sua expressão de desespero tá sofrendo, né? nega não tá assim e vai piorar senão vou estar ligeiro pra mim vai piorar demais a Jacolírio pv atualmente em 3 de maio é comemorado o dia do sertanejo uma data que homenageia toda a tradição dos homens e das mulheres do campo e claro a viola o violão e a música sertaneja apesar de o gênero musical ter surgido no interior de São Paulo foi aqui em Goiás que ganhou força com as duplas de sucesso nós preparamos um VT especial em comemoração a essa data vamos ver? vamos ver vamos relembrar? Leandro e Leonardo os irmãos goianos formaram a dupla em 1983 ao qual durou até 23 de junho de 1998 quando Leandro faleceu de um raro câncer Leonardo continuou cantando em carreira solo Christian e Ralph formada também por irmãos famosos pelo som agudo de suas canções e são reconhecidos como a dupla mais afinada do Brasil Zezé de Camargo e Luciano irmãos ambos nascidos em Pirinópolis os filhos de Francisco se tornaram cantores de sucesso e sua história foi tema de um filme nacional Bruno e Marrone a dupla sertaneja iniciou sua carreira nos principais bares de Goiânia na década de 80 eles são conhecidos por suas canções românticas João Neto e Frederico são conhecidos por suas letras envolventes e sua harmonia no vocal a dupla também iniciou sua carreira na capital de Goiás Maiar e Maraíza nascidas no Mato Grosso as gêmeas do sertanejo consideram Goiânia como a sua cidade natal atualmente elas também residem na capital de Goiânia Gustavo Lima também adotou Goiânia como seu lar e mora em uma mansão na cidade com a família ele é um dos nomes mais conhecidos do gênero atualmente Marília Mendonça foi uma cantora e compositora de Goiás considerada a líder do feminejo subgênero da música sertaneja a Goiânia teve carreira meteórica morreu aos 26 anos em um ocidente aéreo causando comoção em todo o Brasil famosa por ser a rainha da sofrência foi um dos principais nomes da música brasileira entre os anos de 2015 e 2021 Cristiano Araújo nasceu em Goiás se destacou no mercado da música sertaneja em 2011 ao lançar o álbum Efeitos dando maior visibilidade ao seu trabalho no auge da sua carreira morreu em um acidente de carro na BR-153 quando voltava de um show em Tumbiara no sul do estado no dia 24 de junho de 2015 de autoria do ex-deputado Chico KDL o projeto que declara a música sertaneja como patrimônio cultural goiano foi sancionada pelo poder executivo a lei estabelece que todos os anos no dia 1º de outubro data em que se comemora o dia internacional da música um artista goiano receba a medalha de mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira por relevantes serviços prestados à sociedade eu estou muito feliz de ter apresentado esse projeto o projeto foi aprovado pelos meus amigos deputados que votaram por unanimidade o governador Ronaldo Caiado sancionou e divulgou e é isso que nós queremos mostrar cada vez mais a música sertaneja goiana e agora é um patrimônio cultural imaterial e nós vamos fazer um evento naquela assembleia vou conversar com o meu amigo presidente Bruno Peixoto para que o dia 1º de outubro que é o dia internacional da música que a gente possa trazer um cantor que tem grandes serviços prestados ao estado de Goiás que a gente possa fazer a entrega da comenda Pedro Ludovico e lembrar um pouco mais da nossa música sertaneja quem não gosta de uma boa música sertaneja muito bom parabéns a todos os artistas desse nosso estado e do Brasil parabéns a você também agradeço demais gente que é uma data que uma paixão que eu tenho desde novo sertanejo e eu que vim do interior que é muito forte também essa tradição lá e parabéns a toda a galera do sertanejo não só os músicos mas o homem do campo todo mundo isso é muito importante e manter essa tradição trazer para o dia atual também Paulo Vitor e Goiânia é vista nacionalmente como a capital do sertanejo muitos artistas buscam a cidade para tentar a carreira qual que foi o maior ou é o maior desafio para encarar essa profissão cara essa é uma profissão que todo mundo fala que se você não amar ela você não tem como sobreviver dela porque é muito complicado é muita diversidade que surge no dia a dia e cara eu muita gente pensa em desistir na música aí no mercado sertanejo que é muito concorrido mas eu nunca tive esse desejo de desistir sempre fui firme com isso desde os meus 15 anos de idade falei cara é isso que eu quero mas você é novinho tem pouco tempo isso então hoje eu estou com 26 26 anos 10, 11 anos fiz 10 anos de carreira ano passado e tem 11 anos que eu toco que eu aprendi mas é muito você chega você toma muito não toma bastante não então muita gente baquia com isso mas a gente vai aprendendo tendo calma fé em Deus que o não é normal a gente recebe e trabalhar a noite também é complicado né é complicado a gente chega cansado quem trabalha também concilia o serviço igual eu mesmo concili o serviço a gente chega mais cansado no dia seguinte né que envolve o corpo cantar não é só você pegar o violão e fazer isso aqui é o corpo inteiro a gente canta o corpo inteiro e muito treino os dedos a gente fica calejado mas é isso aí é muita eu acho que a gente tem que focar muito mais nas vitórias né do que nas dificuldades você acha que aqui em Goiás como a capital todo mundo coloca Goiás como Goiânia como a capital nacional da música sertaneja você acha que aqui tem uma facilidade maior pros cantores porque muitos saíram daqui como Zezé de Camargo Luciano Leandro e Leonardo Gustavo Lima não era daqui mas veio pra cá em Goiânia aqui né que saiu o sucesso é realmente mais fácil o estado de Goiás Goiânia em si o que acontece eu vim aqui por isso né eu vim pra cá eu toquei ali na região Tio Verde Caçu Itajá que é a minha região eu toquei praticamente tudo que tinha pra tocar e aí não ia pra frente eu falei cara eu vou ter que encarar agora Goiânia porque aqui é onde tem mais oportunidade e tem muito mais concorrência se a gente consegue tá no nível dessa concorrência tá tocando conseguindo tocar igual em bares conhecidos aqui que eu consegui já quero conseguir muito mais e a gente aprende tem muita experiência a voz melhora tudo da gente melhora estando aqui batalhando aqui mas com certeza não tem mais facilidade aqui né é difícil até mais difícil né é verdade falando em música vamos embora cantar né vamos cantar bora vamos fazer já que tá falando do dia do sertanejo eu vou pegar um Zezé né opa vamos lá Zezé bom no meio da conversa de um caso terminando um fala o outro escuta que os olhos vão chorando a lógica de tudo é o desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega quem vai sair arruma as coisas põe na mala enquanto o outro fuma um cigarro na sala o coração palhaço começa a bater forte quem fica não deseja que o outro tenha sorte e longe um do outro a vida é toda errada o homem não se importa com a roupa amarrotada e a mulher em crises quantas vezes chora a dor de ter perdido um grande amor que foi embora Zezé eu gosto demais Zezé e você canta bem porque fazer Zezé de Camargo e Luciano não é pra qualquer um não não é fácil não esses cantores dos anos 90 que eu gosto demais é aquele negócio quando a gente tem paixão no negócio a gente dá um jeito de fazer eu acho que Zezé de Camargo e Luciano Leandro e Leonardo acho que eles abriram esse leque pra música sertaneja o que que acontece antes era muito a música só do sertão e aí ficava num público específico eles deram um jeito de misturar alguma coisa ali trazer e ganhar mais público inclusive virou filme os dois filhos os dois filhos de Francisco pois é tem muita história no sertanejo demais PV nossos colegas aqui da TV Alego foram conferir de perto uma de suas apresentações que aconteceu em um barzinho da capital eu inclusive gostaria de ter ido lá não pude ir mas eu quero ver eu quero ver você perdeu eu imagino a música sertaneja é bom demais povo animado demais da conta e eu quero ver como que você conseguir esse trabalho aqui da TV Alego e anoitada vamos falar dessa forma roda o VTI pra gente você sabia que aqui na TV Alego nós temos um cantor sertanejo é isso aí vem comigo esse aqui é o Paulo Vitor servidor da Assembleia Legislativa e vai contar pra nós um pouco sobre as suas atribuições aqui na TV Alego então tô aqui na casa já tem 4 anos na TV Alego e produzo pautas pros repórteres pra eles chegarem preparados até a pauta deles fazer tudo certinho mas meu negócio na verdade é cantar inclusive eu tenho um show daqui a pouquinho convido você e você de casa pra acompanhar a gente bora? bora! alô Júlio César segura eu só mandei mensagem amor nessa vez tá tudo bem se não tá cansada eu tô gente boa noite meu nome é Paulo Vitor vou tá cantando pra vocês aqui não vou não já dispensei a gata que eu tava eu vim aqui foi pra beber e passar raiva tô solteiro na noite e nós viemos acompanhar o show do Paulo Vitor a casa tá cheia e bastante movimentada conta pra nós aqui é o seu lugar né? é isso daqui que você gosta de fazer? com certeza eu gosto muito também da minha carreira de jornalista que eu tô formado mas com certeza a paixão sempre foi pela música desde os meus 15 anos quando eu aprendi a primeira nota ali no violão influenciado pela tia por uns amigos depois disso em um mês eu já tava cantando e tocando uma música sozinho aí eu falei cara isso aqui é qualquer pra minha vida eu vou mexer com isso então sempre gostei muito do sertanejo meu pai minha família sempre ouviu o sertanejo então com certeza é uma coisa que já tava no berço né? e daí pra frente a gente foi pegando um ano depois com 16 anos eu já tava tocando em shows assim em pecuária em show de bar todo tipo de show quem são os seus cantores famosos preferidos quem são os seus ídolos sertanejos? ó eu sou supeito de falar que eu gosto de todos cara todos os que estão sertanejos mas sempre pra começar a minha carreira eu inspirei muito em Boa Santana e o Cristiano Araújo veio um pouco depois e até hoje eu me inspiro muito neles e o Guilherme que veio depois ainda já cantei com eles também cara são pessoas sensacionais seria meu top 3 ali e do modão eu acho que José de Camargo Luciano e claro que a gente não podia deixar de pedir pro Paulo Vitor uma palhinha né? vamos lá? então a música que eu lancei agora há pouco que é Eu Consciente já que tá no dia do sertanejo a gente tem essa música aqui que é bem no estilo modão morei no ponto de paisagem linda subi no palco apresentei o amor cantei versões da história bem vivida achei que tava tudo a meu favor se em breve roteiro vi tudo mudar o toque meio passa a resmiar errei na dose fui com cicatriz tá acabando sem final feliz agora tá difícil acreditar na gente é disco arranhar o erro consciente alguém alerta esse meu coração pra não se acabar é aprender a dizer não uma aposta errada meio inconsequente será preciso um novo ingrediente uma cerveja ou pinga com limão pra me ajudar nessa separação pv muito obrigado por ter recebido a equipe da tv alego lá naquele momento que festa linda parabéns eu que agradeço obrigado foi muito interessante ter a equipe acompanhando saindo daqui batendo desde batida do ponto até chegar lá foi muito bacana e com certeza a galera também curtiu lá ter a equipe da tv lá com eles parabéns pelo trabalho irmão Paulo Vitor eu sei que é uma pergunta difícil pois há tantas músicas boas por aí mas na sua opinião qual o hino do sertanejo? uma canção que ficará escrita nas páginas da nossa história ah não tem como pra mim é rir nessa loucura dizer que não te quero ou negando as aparências e só a sã das evidências mas pra que ver fingindo se eu não posso enganar meu coração eu sei que te amo chega de mentiras e negar o meu desejo eu te quero mais que tudo eu preciso do seu beijo eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim só quero ouvir você dizer que sim diz que é verdade que tem saudade que ainda você pensa muito em mim diz que é verdade que tem saudade que ainda você quer viver pra mim pra mim é o hino do sertanejo o hino do Brasil palmas viu né qualquer um que dá com a gente cantar essa música não nossa parabéns mesmo estamos em chororó né um dos principais aí do sertanejo que fez aquela mudança de patamar ali do antigo né anos 80 pros anos 90 né muito bacana e precisamos aproveitar a sua presença aqui qual que é a música que não pode faltar no seu show ah se eu não cantar essa música aqui rapaz o povo pede e canta junto e se então canta uma vez eles pedem mais outro canta pra nós aqui uai doente de amor procurei remédios na vida noturna com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul boate azul e quando a noite vai se agonizando no carão da aurora os integrantes da vida noturna se foram dormir a dama da noite que estava comigo também foi embora fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair sair de que jeito se eu nem sei o rumo para onde vou muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher a flor da noite na boate azul depois dessa daí o churrasquinho o trem é bom demais PV1 um artista que com certeza ficará na história é o cantor Cristiano Araújo com certeza e aconteceu em Goiânia uma exposição com ítens marcantes na carreira do cantor e nossa equipe foi conferir o projeto Viva Cristiano Araújo roda o VT a família do cantor Cristiano Araújo e a Som Livre prepararam uma noite memorável para imprensa e convidados especiais em homenagem à memória do artista nossa equipe esteve na abertura da exposição de itens marcantes na carreira do cantor que fazem parte do projeto Viva Cristiano Araújo Qual o seu sentimento ao olhar essas roupas instrumentos musicais? Então é isso faz parte da minha vida porque está comigo o tempo todo sempre eu todo quase todos os dias eu paro um pouquinho para ver cada coisa eu sinto isso como se eu estivesse aqui junto comigo aliás ele está o tempo todo junto comigo mas assim parece que a presença física é maior quando você está junto dos objetos dele então isso é uma coisa que vai fazer parte da minha vida para sempre Muitos itens do acervo pessoal de Cristiano Araújo estavam expostos dentre eles perfumes relógios pulseiras roupas e sapatos que o cantor usou em suas mais importantes apresentações e ainda instrumentos musicais que pertenciam ao artista Todos esses objetos eles me trazem lembranças muito boas mas eu acho que esse violão que foi o primeiro violão que o Cristiano ganhou que também foi o primeiro violão onde eu aprendi a tocar o violão que era usado pelo meu pai esse violão eu já tenho muita história com ele e mexe muito comigo mas com certeza todos os objetos mexem bastante é uma forma de matar um pouquinho da saudade Cristiano Araújo estava no auge de sua carreira fazendo turnê internacional e arrastando uma legião de fãs por onde ele passava A qualidade musical dele a carisma ele era um showman então eu acho que não dá para comparar o Cristiano com nenhum outro artista ele tinha a luz dele própria o Cristiano ele é imortal a qualidade do show quem conheceu o show dele quem participou da carreira dele das músicas sabe o que a gente está falando tinha uma luz especial diferente de todos Obrigado Luana Castro bateu saudade um grande exemplo de ser humano e cantor e no último final de semana aconteceu na cidade de Santo Antônio de Goiás a tradicional festa do milho e claro a TV ALEGO foi acompanhar Rodo VT A equipe da TV ALEGO veio a Santo Antônio de Goiás é que aconteceu no último final de semana de abril nos dias 28 a 31 o nono festival gastronômico do Cerrado e a 14ª festa do milho aqui de Santo Antônio de Goiás eu estou aqui com o prefeito de Santo Antônio de Goiás o prefeito Kleber Freitas o prefeito uma festa além de toda a interação que traz além da tradição goiana que está aqui obviamente presente é uma festa que também sem dúvidas traz divisas para o município né Santo Antônio de Goiás hoje entrega a região metropolitana o nono festival gastronômico a 14ª festa do milho uma festa já tradicional do nosso movimento na nossa cidade essa festa ela gira o movimento gira a economia do nosso município ela também agora a gente colocou a ação social nós colocamos um quilo de alimento não perecível e esse quilo de alimento será doado às pessoas que mais necessitam do nosso município além de você curtir um ótimo show e comer da melhor da gastronomia e a melhor da comida do milho da região aqui de Santo Antônio muito obrigado ao senhor conosco aqui também o Adailton Vidal que é presidente da Câmara de Vereadores aqui de Santo Antônio de Goiás imprescindível né presidente essa união do Legislativo com o Executivo para a execução de uma festa desse tamanho com certeza aqui hoje nós temos o privilégio de andar de mãos dadas com o prefeito Kleber a Câmara de Vereadores aqui quase que num total de 100% hoje apoia todas as ações do prefeito com ação como essa aqui que só vem engrandecer o nosso município só vem trazer melhorias para o nosso município né que isso aqui de certa forma não deixa de trazer rendas que vai agregar ao nosso município A Ana Paula é psicóloga e já participa aqui da festa há muitos anos está aqui com a comida muito bonita você gosta de estar aqui todos os anos Ana? Gosto a minha família vem todos os anos nós conhecemos o pessoal da cidade então a gente vem com uma turma bem grande inclusive para vir todos os dias e a gente sempre vem para comer esse prato aqui que é a Chica Doida que é sucesso a Chica Doida então é o seu preferido é o meu preferido vamos continuar conversando eu vou falar na sequência com o pessoal do comércio que aproveita esse momento para ganhar aquele din din a mais né o Kaique Augusto é publicitário mas está aproveitando a festa para ganhar aquele dinheiro a mais né Kaique? com certeza né um festival desse tão bonito tão grande que leva oportunidade né para nós que é comerciante da cidade está apresentando o nosso produto né e também claro né faturando uma graninha extra né com certeza vocês aqui tem uma super novidade é isso? sim hoje a gente está apresentando nesse ano né na nossa barraca do bebê o Kaiu a bebida aqui que é uma batida de milho a novidade e para você conhecer você vai ter que vir aqui na nossa barraca para estar consumindo ok? obrigado viu Kaique ó eu vou encerrar por aqui experimentando essa batida de milho é uma novidade eu nunca experimentei e antes de falar da batida de milho lembrar também que muita música boa rolou por aqui no palco principal vários artistas fizeram a festa aqui nesta nona nesse nono festival gastronômico do Cerrado e décima quarta festa do milho de Santo Antônio de Goiás agora vamos experimentar essa novidade mas que já está fazendo um sucesso por aqui que é a batida do milho é boa vou ficando por aqui vou tomar mais um golinho espero que a gente volte a se falar em breve obrigado Thiago Mendes por mais essa matéria aqui no programa Belezas de Goiás Paulo Vitor eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Belezas de Goiás que honra poder compartilhar esse momento com você e nossos telespectadores mas antes de ir embora você cantou lá na matéria um pedacinho de uma música sua antes da gente ir faz um refrãozinho aqui pra gente com certeza morei no conto de paisagem linda subi no palco apresentei o amor cantei leções da história bem vivida achei que tava tudo a meu favor sem breve roteiro vi tudo mudar o toque meigo passa a me espinhar errei na dose ficou cicatriz tá acabando sem final feliz agora tá difícil acreditar na gente é disco arranhado um erro consciente alguém alerta esse meu coração pra não se acabar e aprender a dizer não uma aposta errada meio inconsequente será preciso um novo ingrediente uma cerveja ou pinga com limão pra me ajudar nessa separação show de bola parabéns pelo trabalho que o papai do céu continua abençoando aí sua vida, sua carreira obrigado demais obrigado pela oportunidade de estar aqui né de poder mostrar mais a minha carreira esses dez anos aí que foram de muita luta e vai ser muito mais né com certeza a gente vai estar tocando em todo lugar de Goiânia da capital da música sertaneja parabéns a toda a galera do sertanejo todo o público sertanejo que é muito importante muito importante o nosso estado pro nosso Brasil aí com certeza ficou na história é o top 1 do momento é o sertanejo como um todo todos os estilos sem preconceito de de trazer as coisas pro sertanejo com certeza a gente vai mais longe ainda né com certeza e parabéns a você mais uma vez e ele tá aqui hoje gente representando todos os nossos cantores sertanejos desse estadão de Goiás obrigado gente com certeza tamo aí pra levar essa história do sertanejo pra frente com certeza e parabéns a todos os cantores sertanejos que Deus prospere vocês e vocês continuem cantando e encantando pelos quatro cantos do Brasil e do mundo gente eu vou me despedir por aqui eu quero agradecer a cada um pela audiência aqui no programa Belezas de Goiás muito obrigado vamos finalizar com música vamos já que é sertanejo é até semana que vem gente um beijo no coração eu não caio do cavalo nem do bui nem do galho ganho dinheiro cantando a viola é meu trabalho no lugar onde tem seca eu de sede lá não cai levanto de madrugada e bebo o pingo de orvalho choro a viola aí aí é é é é é Legenda Adriana Zanotto